Hoje, aqui no programa Conexão, o programa da Prefeitura, nós estamos acompanhando o segundo dia de atividades aqui da Semana Cultural da Escola Marta. Nós viemos ver o sucesso que está, a contação de história e o teatro que está sendo contado agora, no qual está completamente lotado aqui a Escola Marta. E a gente vai contar para vocês também como é que foi a abertura e como é que está a animação desses pequenos que neste momento batem palmas, interagem e participam. Hoje está rolando, nesta manhã, o Festival de Bonecos, que justamente trabalha a questão do meio ambiente e tenta conscientizar os pequenos sobre a importância de cuidar do meio ambiente através do teatro dos bonecos. Olha aqui, garoto, você precisa arrumar toda essa bagunça agora. Já falei que não e tchau para ti. Se você não arrumar tudo isso, eu terei que tomar uma atitude drástica. Pois eu também vou tomar. Vai tomar o quê? Vou tomar uma Coca-Cola. Tchau, Francisco. A gente está aqui no Teatro de Bonecos, segundo dia da atividade da Escola Marta, essa semana cultural muito bacana. E eu quero saber da professora, em meio aqui ao teatro, as pessoas assistindo a esse teatro de bonecos, qual a importância de atividades como esta, de tirar os alunos um pouco da sala de aula para ter um aprendizado mais lúdico, na tua opinião? Para mim, eu acho muito importante, assim, para as crianças, né? E essa atividade, assim, científica, cultural, ela sempre é rica para as crianças. Ela traz uma importância muito grande, porque eles passam semanas falando sobre esse assunto, né? A gente trabalha na creche sol e lá trabalha com crianças até três anos. E eu faço um trabalho também, essa parte ecológica, assim, da reciclagem também com eles. Então, eles estão amando ver essa questão aqui na feira científica aqui da Escola Marta. E a gente está acompanhando agora esse festival que envolve também, toca esses pequenos alunos através da música, através do som, através da reflexão, num clima exatamente como a gente está passando para vocês agora aqui no Programa Conexão. Todo mundo sentadinho, todo mundo interagindo junto com os colegas e também com os professores. Nome? Janaína Echeveste. O que você mais gosta na feira científica e cultural aqui na Escola Marta? A participação dos alunos. Se você, olha, escolhe um dos eventos, qual você mais gosta? Olha, aquele que eles vão apresentar ainda, que estão se esperando até outras escolas para apresentarem atividades científicas. E o teatro hoje também foi muito bom. Se você pudesse acrescentar alguma coisa aqui na feira científica, o que seria? Olha, está muito bom atualmente. Eu não teria outra ideia melhor. Muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti